O que é o professor Gildo? Vamos fazer um aquecimento, trabalhar um pouquinho a abertura, tá? Então vamos lá, você vai abrir a perna aqui devagar, pernas afastadas Primeiro movimento que a gente vai fazer, as duas mãos para a lateral Ponta do pé virada para frente, tá? Aqui, ó, e tentar esticar o máximo que você puder do seu joelho Aqui, ó, aqui ficou para um lado, virou para o outro lado Mesmo movimento, ó Tentar esticar o máximo possível do seu joelho Boa, aqui, a gente vai sentar Com a perna aberta O máximo que você puder, tá? Legal que você tenha essa amplitude E os seus movimentos, seus golpes, eles saem com perfeição E a execução é melhor, tá bom? Então vamos lá, abriu Você está na ponta do pé Mão na cabeça, vamos tentar abaixar a cabeça E tentar ir lá, atestando o joelho Agora a gente tem feito nas nossas alas Vamos lá, uma, duas, três, quatro Vamos lá, uma, duas, três, quatro Legal Mão no chão aqui Tá? Vamos esticar o braço lá na frente Tentar nos esforçar Para a terça mais próximo do chão, tá? Se você conseguir melhor ainda Vamos lá, então Segura, uma, duas Ninguém Quatro, boa Segura Segura na ponta do pé e puxa, ó Boa Faz a borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Potê, potê Penal de pau Olho de vidro E nariz de picatão Naquela quecida Boa E agora a gente vai fazer Uma sequência usando A descida básica Os movimentos básicos, tá? A gente vai fazer Uma queixada E uma arrumada E parar o pé Na descida básica Então o que a gente vai fazer, ó Com a mesma perna Aqui, ó Eu faço uma queixada Eu faço uma arrumada E palo aqui Combinado? Vamos lá, então Gingou Vamos lá Cadeira Foi Queixada Queixada Arumada Descida básica Trocar a perna negativa E o rolê E a cadeira Tá? Vamos lá para o outro lado Gingou Foi Cadeira Foi Queixada Armada Descida básica Trocou E rolê E Cadeira Tá? Esse movimento É muito legal Porque é um movimento Que a gente combina O ataque E depois também A parte da defesa Tá bom? Tá? Vamos lá fazer de novo Tá? Vamos fazer agora Sem parar Dos dois lados Então aqui, ó Tô gingando Foi Queixada Arumada Descida básica Trocou Rolê Aqui já posiciono Para o outro lado Queixada Aqui Trocou Rolê E gingou Beleza? Então isso foi a aula de hoje Espero que você tenha gostado Tá? Você pode estar tendo Lá em casa Perfeccionado Curta o vídeo Comente Um grande abraço Deus abençoe Tchau Tchau